Olá, eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer estar aqui com você no canal Fatos Desconhecidos. Hoje eu tenho uma história incrível para contar. Com certeza você já ouviu falar no período elizabetano ou em Elizabeth I, a rainha virgem. Mas você conhece a história dessa rainha? Sabe por que ela era virgem? Conhece a trágica história da sua morte? Então, vem comigo para conhecer alguns fatos sobre a vida de uma das rainhas mais polêmicas da história. O período elizabetano ou o reino de Elizabeth I ficou conhecido por ser o momento de ouro da Inglaterra. Nessa época, o reino britânico expandiu o seu comércio e conseguiu superar a Espanha, que tinha liderado a expansão marítima durante os séculos XV e XVI. A época foi também um dos melhores momentos da cultura renascentista na Inglaterra, lembrado até hoje por meio das peças de William Shakespeare. Mas o reinado de Elizabeth não foi marcado apenas pelo crescimento econômico e pelo florescimento artístico e cultural. A rainha também ficou conhecida na história por sua imagem marcante, por sua influência na moda da época e pelo seu título de rainha virgem. Elizabeth nasceu da relação entre o rei Henrique VIII e Ana Bolena, que foi sua amante, e depois sua segunda esposa. Como você deve se lembrar das aulas de história, o rei Henrique VIII se casou seis vezes e teve também algumas amantes. Quando Elizabeth tinha apenas três anos de idade, sua mãe foi decapitada como sentença por ter sido acusada de adultério e de incesto. Por causa da condenação de sua mãe, Elizabeth perdeu o status de princesa e passou a ser chamada de Lady. Além disso, viveu a maior parte da sua juventude afastada da corte, recolhida em sua propriedade, onde se dedicou ao estudo da cultura renascentista. Apesar de afastada da realeza, em 1543, ela foi incluída na linha de sucessão do reino, logo depois de seus irmãos mais velhos, Eduardo e Maria. No reinado de Maria, Elizabeth chegou a ser presa na Torre de Londres, acusada de conspiração contra a rainha. Sem provas para sustentar a acusação, a princesa foi libertada, com a condição de ficar em liberdade vigiada. Quando sua irmã mais velha morreu, em 1558, aos 42 anos de idade, e sem deixar herdeiros, Elizabeth assumiu o trono com 25 anos de idade. Na segunda metade do século XVI, outros reinos europeus também foram governados por mulheres, como por exemplo a rainha Mary Stuart, da Escócia, e a rainha-mãe Catarina de Médici, da França. Todas elas sofreram ataques por serem mulheres, principalmente por parte de líderes religiosos, pois o papel do monarca era tradicionalmente exercido pelo homem. Diferente das outras rainhas, Elizabeth soube lidar muito bem com essa questão do gênero. E eu vou contar para você como ela fez isso. Para começar, você sabe por que Elizabeth ficou conhecida como a Rainha Virgem? Sabemos que ela nunca se casou, mas você sabe por quê? Análises sobre a vida de Elizabeth destacam alguns traumas que a rainha teria vivido na juventude, com a morte do seu pai, quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Passou a ser responsabilidade de sua madrasta, Catarina Parr, a última esposa de Henrique, que logo se casou com Thomas Seymour. A relação de Elizabeth com o padrasto foi muito traumática. A sua dama de companhia chegou a levantar suspeitas de que Thomas abusava de Elizabeth, ao declarar que ele vinha muitas manhãs ao quarto de Lady Elizabeth, antes que ela estivesse pronta e algum tempo antes dela se levantar. E se ela estivesse de pé, ele lhe desejava bom dia. Perguntava como ela estava e batia nas costas ou nas nádegas dela. Ao tomar conhecimento dessas suspeitas, Catarina decidiu manter o marido longe da sua enteada. Mas depois de sua morte, Seymour acabou se aproximando novamente de Lady Elizabeth. Apesar do abuso que a princesa pode ter sofrido, existem também outros fatos que explicam a decisão de Elizabeth por nunca se casar e a reprodução da sua imagem de rainha virgem. Quando assumiu o reino aos 25 anos de idade, no auge da sua juventude, Elizabeth decidiu que seria, ao mesmo tempo, rei e rainha da Inglaterra. A sua decisão era justificada como um ato de sacrifício em benefício do seu reino. Com esse gesto, ela abdicou da sua vida privada em prol do seu compromisso político, de um casamento simbólico com a Inglaterra. Apesar de ter renunciado ao matrimônio e à geração de herdeiros, rompendo com o papel feminino na cultura da época, Elizabeth conseguiu fazer da sua escolha uma das suas maiores virtudes. Para isso, a rainha apostou na imagem de uma mulher forte e guerreira, como deveria ser, uma soberana da Inglaterra, mas que, ao mesmo tempo, era virgem e dedicada ao seu reino, casada apenas com a Inglaterra. A sua imagem de rainha virgem foi construída pela própria Elizabeth, como uma espécie de propaganda da sua virtude. A rainha soube usar do simbolismo e do poder da pintura para disseminar o retrato de uma mulher jovem, bonita e imponente, que optou por não se casar para se doar ao governo. Com seu sacrifício, Elizabeth não submeteria a Inglaterra ao poder de outro reino, como aconteceu com a sua irmã Maria, quando se casou com Felipe II da Espanha. Elizabeth soube fazer o jogo do poder. Mesmo não se casando, ela não se recusava a negociar propostas de casamento com pretendentes católicos, como o arquiduque Carlos da Áustria, e até mesmo com Felipe II, viúvo de sua irmã. O objetivo das negociações era apenas diplomático. Assim que a rainha conseguia resolver as questões políticas e conflitos entre reinos, o compromisso do casamento logo era desfeito. Na tradição da época, o governo era essencialmente masculino, representado na figura guerreira e imponente do rei. Quando a rainha assumia a coroa, era apenas como regente, ou seja, em uma função temporária, até que ela se casasse e um novo rei pudesse assumir. Ah, mas Elizabeth I fez questão de assumir o papel masculino de governante. Apesar de não questionar o papel do homem e do poder masculino, ela apostava em sua imagem como soberana, escolhida por Deus. Uma exceção entre as mulheres. Como forma de garantir a sua autoridade, Elizabeth investiu em símbolos para ressaltar sua capacidade de governar como um rei. As pinturas, ela foi retratada com roupas largas, ombreiras e armações nas costas que deixavam seu corpo maior e mais imponente. A principal característica destacada em seus retratos era a inteligência, por meio de elementos como o livro e o globo terrestre. A rainha também precisava apresentar uma imagem forte, próxima à masculina. Por isso, em alguns retratos, aparecem símbolos de guerra, como a espada e o punhal, assim como na época dos imperadores romanos. O perfil do seu rosto, carregado com uma expressão rígida, foi desenhado em moedas e camaféus. Ao mesmo tempo, sua imagem aparecia como símbolo de virgindade e beleza. Constantemente, Elizabeth I era retratada usando véus e roupas brancas e cercada de flores, elementos que representavam a pureza. A rainha também precisava manter uma imagem jovial, aparecer como uma mulher jovem e bela. Correspondia também com a ideia do sacrifício da sua vida privada pelo bem do seu reino. À medida em que Elizabeth envelhecia, ela precisou investir mais ainda na imagem de mãe dos seus súditos, de mulher gloriosa e virtuosa. O culto à sua imagem era controlado pela própria Elizabeth, que determinou aos pintores e retratistas um padrão sobre como deveria ser retratada. Esse padrão foi chamado pelos historiadores como máscara da juventude. No ano de 1563, a rainha definiu uma matriz de sua imagem para ser utilizada pelos pintores. Esse modelo foi criado por um retratista da corte, que reduziu os traços da face de Elizabeth a linhas desenhadas para rejuvenescer o seu rosto. Outro recurso era o exagero na representação de enfeites, joias e vestidos inseridos na pintura para destacar sua riqueza e, ao mesmo tempo, roubar o foco de observação do seu rosto. Em 2018, o artista Matt Colichat criou uma máscara com o objetivo de reproduzir as características reais do rosto da rainha, baseadas em informações biométricas retiradas dos seus retratos e da sua máscara mortuária, chamada de Máscara da Juventude. A obra de Colichat foi exposta no Museu Real de Greenwich, em frente ao quadro Retrato da Armada, feito em 1588, em que a rainha aparece com um vestido todo ornamentado e com pérolas em seu cabelo, ao mesmo tempo em que segura um globo terrestre. A imagem realista de Colichat evidencia os mecanismos de criação do retrato da rainha. Um desses artifícios foi a maquiagem, que teve um papel fundamental no investimento feito por Elizabeth em sua imagem. Durante a dinastia da família real Tudor, a pele branca e os lábios avermelhados representavam o padrão de beleza para as mulheres da realeza e da nobreza. O tom pálido era também sinal de riqueza e prestígio, porque era o oposto do tom bronzeado dos camponeses e plebeus. Mas a maquiagem excessiva de Elizabeth também tinha a finalidade de cobrir as feridas da varíola, que a rainha contraiu aos 29 anos de idade. Além de talco e mistura com ovo, a rainha usava frequentemente o ceruse veneziano, uma combinação de vinagre com ceruse, que era um pó branco feito à base de chumbo. Na época, já eram conhecidos os riscos do envenenamento com chumbo, que seria absorvido pela pele durante o uso do cosmético. Mesmo assim, a substância era muito utilizada pelas mulheres, que passavam o ceruse não apenas como maquiagem, mas como uma espécie de protetor solar ou de clareador da pele. A rainha Elizabeth também foi avisada sobre os riscos do ceruse e sobre o mal que fazia a sua pele. Médicos alertaram que o seu rosto estava ficando com aparência acinzentada e murcha, o que sugere que ela usava também outras substâncias, como pasta de sulfato de alumínio e cinzas de estanho e enxofre. O envenenamento com chumbo apresenta diversos sinais, como depressão, queda de cabelo, alucinações, apodrecimento dos dentes, pele amarelada, dores de cabeça, entre outros sintomas. Nos últimos anos de sua vida, a rainha teve uma forte depressão, que agravou sua condição de saúde, que pode ter sido provocada pelo uso da substância. Apesar da causa da morte de Elizabeth I não ter sido identificada, é fato que o uso constante do cosmético feito com chumbo não fazia bem à sua saúde. Outro fato é que ela precisou investir em sua imagem para perpetuar o seu poder. E é essa imagem que fez dela uma das rainhas mais imponentes da história. Bom, eu espero que tenha gostado do tema de hoje e de conhecer a Rainha Virgem. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!